Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu trago uma matéria que publiquei no portal TR Notícia, com o seguinte título, Justiça manda Tony Trindade retirar do ar dados falsos de pesquisa contra Silvio Mendes. O magistrado assinalou na sua decisão que a imagem apresentada na matéria seria falsificação grosseira dos relatórios de pesquisa. O desembargador Ilo de Almeida Souza determinou a retirada de matéria sabidamente falsa publicada pelo site do locutor de TV e blogueiro Tony Trindade, na qual mesmo teria incluído o quesito sabidamente falso de pesquisa do Instituto Opinar, com o intuito de prejudicar a pré-campanha do médico Silvio Mendes, União Brasil, ao governo do Piauí. Os dados adulterados prejudicam o pré-candidato Silvio Mendes e beneficiam o pré-candidato do PT, Rafael Fonteles. É o que essa imprensa daqui do Piauí representa, uma parte considerável dos nossos jornalistas, que tem lado político e não quer admitir. Quer dizer que é imparcial, chega a dizer, olha, eu sou imparcial. Na verdade, o que essas pessoas têm é que assumir o seu lado. Pelo menos assim, a população poderá saber que tipo de notícia está efetivamente consumindo. O apresentador de televisão é representado na ação juntamente com a CML1, Comunicação, Projetos e Eventos Limitada, e deve retirar do ar a matéria em 24 horas após a citação, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, até o limite de R$ 30 mil, conforme decisão do desembargador já mencionado. A conduta ilícita atribuída pelo representante estaria caracterizada, quer dizer, aquele que denunciou, aquele que fez a representação, disse que a conduta ilícita do locutor e do seu site estaria caracterizada na utilização pelos representados da imagem que seria montagem, falsificação groteira dos relatórios de dados realizados na pesquisa do Instituto Opiná. É o que diz a representação, acrescentando que em função da afirmada inexistência do indigitado quesito, eles chegaram a colocar um índice, um quesito a mais dentro do material que eles divulgaram para tentar colocar o Rafael Fonteles numa ligeira vantagem sobre o doutor Silvio Mendes. Quer dizer, a conduta dolosa praticada pelo representado teve o intuito único de divulgar dados fraudulentos de pesquisa devidamente registrada. E essa argumentação foi acolhida pelo desembargador Ilo. O desembargador relatou ainda que inexiste no relatório relativo a pesquisa eleitoral apontada pelo representante quesito como aquele constante na matéria jornalística, cuja prova foi apresentada em certificação digital Verifact. O magistrado assinalou ainda que deferiu a tutela de urgência para retirar do ar a matéria até o julgamento do mérito por haver prejuízo ao pré-candidato Silvio Mendes. Determinou ainda que seja retirada qualquer reprodução da referida matéria. É um site, em qualquer outro site, ou no próprio site do locutor de TV, aquelas chamadas que geralmente se faz. Em 2020, Tony Trindade foi preso suspeito de monitorar investigações que culminaram na Operação Delivery. Acho que vocês se lembram muito bem, nós tratamos aqui do caso da Polícia Federal. E de divulgar informações sigilosas aos investigados, colaborando para a destruição de provas e manipulação de depoimentos de acordo com as acusações da Polícia Federal. Segundo o delegado Alan Reis, na época, o locutor teria compartilhado informações sigilosas, o que contribuiu para que os investigados se antecipassem as ações da Polícia Federal, prejudicando o trabalho policial. O caso contra o locutor de TV e blogueiro foi posteriormente arquivado. Bom, nós tivemos um outro caso envolvendo um site chamado LPAWI, que também divulgou matéria falsa contra o candidato Silvio Mendes. E nessa divulgação, na medida em que se prejudica a campanha do doutor Silvio, se busca beneficiar a campanha do Rafael Fonteles. O fato é que todas as matérias que nós estamos trazendo elas têm documentação, tá? Eu trago, por exemplo, aqui na matéria, nessa matéria sobre o senhor Itamir José de Souza Trindade, que é o mesmo Tony Trindade, eu trago aqui a decisão do magistrado na representação formulada pelo Partido Progressistas. Ele pertence ao colegiário do Tribunal Regional Eleitoral e ele já determinou que os representados do teor desta decisão sejam intimados, querendo apresentar em defesa no prazo de dois dias, nos termos do artigo 18 da Resolução 23.608-2019, juntando procuração que atenda ao artigo 13, parágrafo 2º da citada resolução. Após, os autos devem voltar conclusos para o magistrado, e, evidentemente, ele tomará uma decisão de mérito. Então, esse é o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Vamos adiante, Tony Rodrigues, Além da Notícia.